O ouro é um dos ativos que mais se valorizou em 2019 no mundo todo. E hoje a gente vai falar não só de 2019, mas também as perspectivas para 2020. Acompanhe esse vídeo para você descobrir o que a gente acha do ouro. Então, Lucas, como a gente estava conversando aqui mais recentemente, o ouro se valorizou pra caramba agora em 2019, né? E acho que vale a pena explicar para o pessoal, antes de falar de 2020, o que aconteceu, por que o ouro se valorizou tanto agora nesse ano, que, assim, é um ativo que, depois que você pode explicar um pouquinho mais, né? A gente sabe que geralmente quando se valoriza é porque o pessoal está fugindo pra pegar barras de ouro que valem mais do que dinheiro, que nem o Silvio Santos, né? Mas o que aconteceu em 2019? Por que o ouro se valorizou? Só um ponto que eu levanto antes, que até preocupa, né? Normalmente tem ativos que a pessoa toma ele pra fim de segurança. Então é natural, porque se é pra fim de segurança, se algo andar ele vai vir contra e vice-versa. É meio ao contrário do resto do mercado. Exatamente. Mas o estranho é que em 2019 a bolsa andou, o dólar andou, e tem gente que utiliza o dólar como hedge, o dólar andou, o ouro andou, quem entrou em posições de juros ganhou com a queda dos juros. É isso, quem não comprou um pré apostando que o jude ia cair, né? E quem comprou pré, quem comprou IPCA e por aí vai, ganhou dinheiro também, ou seja, todo mundo ganhou dinheiro em qualquer posição. Fique preocupado se você não ganhou dinheiro em 2019, tá? Porque curiosamente tudo andou. Olha, aí tem fundo multimercado que não ganhou dinheiro em 2019, mas depois a gente fala disso, que é um pouquinho mais... Tem tudo a ver com o assunto, mas depois a gente entra nessa parte. É, exatamente. Mas falando do ouro, então, em 2019, ele foi um ativo que se valorizou bem em todo mundo, tá? Então ele se valorizou lá fora e valorizou... E no Brasil não é à toa que se valorizou também, porque a negociação do ouro em bolsa no Brasil, ela tem como benchmark, é com ancoragem, é, ancoragem, referência, o ouro de Nova York. Até porque não dá pra acreditar que o mundo inteiro vai estar preocupado com a cotação do Brasil do ouro, né? Vai estar preocupado com cotações do mercado muito mais... tem muito mais liquidez, muita mais negociação que nos Estados Unidos, né? Exatamente. E quando você olha a valorização do ouro no Brasil, o que é interessante? Você pode digitar depois aí no Google, é OZ1D, depois o pessoal da... Tô de pra jogar aqui, OZ1D aqui na tela. Joga OZ1D aqui na tela. O Jonas aqui, o pessoal da produção vai subir. É, o pessoal da produção, exatamente. Tava esquecendo. Joga na tela essa cotação, vocês podem pesquisar no Google. E o que você vai observar? Em 2015, o ouro, ele não se valorizou tanto quanto em 2019. E o que aconteceu em... Final de 2015, começo de 2016, impeachment no Brasil. E o Brasil começou a perder grau de investimento e o Brasil ficou cada vez mais evidente as pedaladas. Inflação em 2015 explodiu, ou seja, foi um cenário apocalíptico no Brasil e logo depois, de fato, deu uma recessão ali, a pior que o Brasil já teve e o ouro não se valorizou tanto quanto agora. O que é até preocupante, né? Porque, poxa, o ouro normalmente as pessoas entram... Detalhe, tá, pessoal? O ouro é um ativo que você entra, não é igual um ativo de bolsa que você entra esperando que a empresa vai criando o valor e vai se valorizando cada vez mais, como se fosse uma Magazine Luiza da vida, como se fosse uma ação da Ambev, e por aí vai. É, até... Deixa eu só fazer um gancho aqui, né? Porque é bem isso que o Lucas está explicando. O ouro, ele é uma commodity. Ele é um metal, né? A mesma coisa que, sei lá, ferro, a mesma coisa que, sei lá, titânio, alumínio... Petróleo... É, uma commodity. Então, não é que ele gera um valor sozinho, né? Ele se valoriza basicamente na oferta e demanda, né? Então, quanto mais escasso fica o ouro, ou quanto mais as pessoas querem o ouro, mais ele vai se valorizar. Nas ações, tem, obviamente, a oferta e demanda, que é o que vai definir o preço no final, mas o valor, né? O que a gente diz que é diferente de preço, das ações, não é definido simplesmente pela oferta e demanda. O valor da empresa é o quanto que ela consegue gerar de fluxo de caixa. Então, se é uma empresa que está inovando, criou um produto que domina o mercado, tem maior market share, está tendo maior margem de lucro, é mais eficiente, essa empresa tende a ter um valor maior que vai refletir no preço dela que as pessoas vão demandar mais. Trouxe seus anos no Brasil, mas é só olhar a Amazon lá fora, a Microsoft, Apple e por aí vai. Ela está gerando cada vez mais valor, né? Exato, essas empresas elas tendem a evoluir e elas podem se valorizar ao infinito porque elas estão gerando mais valor, estão gerando mais fluxo de caixa, mais lucro, etc. As commodities não, as commodities elas continuam lá, é a mesma coisa, o ouro hoje, o ouro amanhã continua sendo ouro, o único que muda é a oferta e demanda, né? E claro, o ouro ele é escasso no mundo, né? A menos que dê certo lá as coisas do Elon Musk, lá da SpaceX de sair lá para começar a minerar asteroides, minerar na Lua, sei lá. Então, por enquanto, a gente tem uma quantidade meio que limitada, embora ainda esteja sendo minerado no mundo e tudo mais, né? Mas tem uma oferta relativamente limitada de ouro e conforme aumenta a demanda, o preço sobe. Mas só fazendo esse gancho porque é importante, né? Entender que às vezes a pessoa fala vou investir em ouro ou investir em moedas mesmo, vou comprar dólar e deixar valorizar para sempre. Não quer dizer que vai valorizar para sempre, né? Pode valorizar de repente no momento agora de tensão e lá na frente desvalorizar, né? Por quê? A não ser que você esteja na Argentina, né? Porque na Argentina o dólar, ele... Um dia já foi 1 para 1, hoje está 1 para 60. É, aí pode ser, pode ser um bom investimento, né? Na Venezuela, né? Pode ser, pode ser. É, exatamente. Então assim, ele tende a ser um ativo não para valorização, mas ele tende a ser um ativo para seguro, para proteção da carteira. Então é importante você separar bem isso, normalmente é para períodos estratégicos da carteira, não é para você ir carregando por muito tempo, porque não é ele que de fato vai gerar um valor para a sua carteira, ou seja, ele é para proteção, igual você faz um seguro de carro, você não vai esperar que o seguro vai valorizar o carro, você vai esperar que o seguro do carro vai cobrir ele uma eventual perda total dele, isso vale para casa e por aí vai. Então o ouro é como se fosse um... Encare ele como se fosse um ativo de seguro, proteção. Agora, Lucas, deixa eu voltar no ponto que você começou a falar antes, né? Que assim, o nosso... O ouro ele valorizou para caramba aqui no Brasil, na verdade eu não sei se você comentou isso ou se eu estou lembrando da nossa conversa antes de gravar, né? Ah, comentou, beleza. Então o ouro valorizou muito no Brasil, mas no mundo não valorizou tanto, né? E aí a gente tem aquela questão que o ouro ele é cotado, o mundo vai respeitar a cotação lá de Nova York, dos Estados Unidos, que é a parte mais negociada no mundo, né? Só que aqui no Brasil, além da nossa valorização do ouro normal, ele valorizou mais talvez, porque também o dólar disparou. Talvez não, com certeza por causa disso. Então a gente está no topo histórico de cotação de dólar aqui no Brasil, quando se fala de valor nominal, né? Então a gente atualmente na semana está com 4,25, 4,26. Então além da alta natural do ouro, que aconteceu no mundo inteiro, no Brasil ele ainda teve um plus, porque o dólar se valorizou. Então o ouro ele se valorizou muito mais. E esse é um dos motivos do porquê o ouro ele subiu muito mais que em 2015. porque quando você olha a cotação do ouro em 2015, o mundo estava tudo muito bem em 2015. 2015, 16, até o terceiro trimestre de 2017, o mundo... Brasil e sua mania de andar na contramão do resto do mundo. Exatamente. Então o que fez o ouro valorizar muito em 2015 foi a cotação do dólar, que de fato o dólar naquela época de impeachment chegou a 4,20. Então fez isso, a cotação do ouro anda muito, agora ele está... depois ele caiu, andou por um tempão de lado e agora em 2019 ele subiu bastante. Quer dizer, então se antes você precisa cada vez mais reais para comprar um grama de ouro, por exemplo, além disso o ouro ele é cotado em dólares no mundo todo, que puxa a cotação, por exemplo, do próprio Brasil. Então você precisa de cada vez mais reais para comprar um dólar e cada vez mais dólares para comprar um grama de ouro lá. Então quer dizer que você precisa de muito mais reais para comprar cada vez mais aquele grama de ouro e por isso que valorizou muito mais aqui no Brasil do que no restante do mundo. Exatamente. Agora, os motivos disso estar acontecendo. Se a gente está dizendo que está valorizando muito o ouro e agora a gente pode até sair de uma questão de Brasil, porque a gente já entendeu que Brasil... Bom, tem um pouco a questão do câmbio que não valorizou só no Brasil, o dólar se valorizou no mundo todo, então você pode depois pesquisar ali, olhar todas as moedas emergentes, ver que o dólar se valorizou em relação a todas elas, né? Mas aí tem toda essa questão do dólar se valorizando no mundo todo. E o que está acontecendo então, Lucas? A gente viu até recentemente algumas questões de gestores grandes aí, né? Acho que a gente pode até de repente começar a entrar em perspectivas para 2020, porque já está acontecendo um movimento desse... Trazer o fundamento junto com 2020, né? Isso, a gente ligar a nossa bolinha de cristal aqui, porque o que aconteceu a gente comenta fácil. Agora, o que vai acontecer para frente, ainda mais falando de câmbio, né? Ninguém sabe, tá, pessoal? Mas o que a gente está olhando de expectativas? O que o mercado está meio que se direcionando nesse momento em relação, por exemplo, 2020, né? É, exatamente. Então, o que você tem para comentar disso, né? Bom, vamos lá, né? Por que vem se valorizando bastante? Vem se valorizando bastante, principalmente por uma questão... Duas questões, pode-se dizer, né? É, mas a principal é essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? E uma segunda também é a desaceleração de boa parte das economias do mundo, né? E detalhe, não estou falando de uma recessão, ou seja, de uma queda. Ou seja, estava num grau ali de crescimento muito forte, tende a continuar crescendo, mas não tão forte igual veio crescendo nesses últimos anos. Então, é natural que as pessoas vão ficando com um certo receio. Poxa, o que vem pela frente? E aí, casando com outro gancho de algo assim que é inédito no mundo inteiro, que é juros negativo. É. Então, todo mundo... Aliás, isso, eu vou pegar esse gancho aqui pra falar, vocês têm que ouvir o nosso episódio do Retorno Cast, a gente vai deixar o link aqui na descrição, que é o do Apocalipse Financeiro. Eu acho que é o episódio número 10 e que a gente explica muito mais detalhadamente aqui pro vídeo não ficar muito longo. Vale a pena ouvir depois com calma sobre isso que o Lucas está falando aí, dos juros negativos e tudo mais. Exatamente. Ou seja, a gente tem, eu falei dois, mas a gente tem pelo menos três eventos que está deixando todo mundo perdido. Esse dos juros negativo, ninguém sabe o que pode acontecer, porque é uma novidade isso pro mundo inteiro. A questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, cada dia sai algo diferente. Parece que não vai resolver nunca. Parece que não vai resolver nunca. e essa questão de desaceleração das economias é cíclico, né? Então, o que acontece? Poxa, o mundo como um todo, o Brasil, sempre na contramão, que nem você comentou, veio crescendo muito forte depois de 2008. A partir de 2009, só cresceu, cresceu, cresceu. Ou seja, a gente está em 2019, se vem um ciclo de 10 anos só crescendo, já vem trazendo já sinais que devem desacelerar. E o que é interessante, pessoal, o problema é quando você não antecipa um cenário. Esse cenário já está sendo antecipado. Ou seja, quando é algo imprevisível, o choque é muito mais forte, que ele é de uma vez. Quando já vai antecipando, o mercado já vai corrigindo já no meio do caminho. Pelo menos tem de acontecer isso. O mercado tenta sempre se antecipar, né? Exatamente. Então, isso já está no radar. Então, esses três fatores, eles vieram pesando muito forte na relação do ouro, porque as pessoas, opa, está acontecendo algo pela frente que eu não sei o que pode ser. Vou me preparar aqui já me proteger. Vou me preparar para me proteger. Inclusive, existem grandes fundos aí, por exemplo, o fundo do Ray Dalio, que é um dos gestores mais conhecidos do mundo, muito competente. É, gestor do maior, só os gestores do maior head fund do mundo, né? É, exatamente. Head fund, para quem não conhece, é como se fosse o multimercado, os fundos multimercados que tem no Brasil. Lá nos Estados Unidos se chama head fund. É, exato. Acontece, ele montou uma posição pesada, de puts, de opções, ou seja, ativos que apostam na queda, né, das bolsas americanas e europeias. Opções do S&P 500 e opções do Eurostock 50, ou seja, das principais bolsas de ambas economias. E ele só montou uma posição de 1 bilhão e meio de dólares. Apostando que isso vai acontecer em até março, né? Até março de 2020. As puts dele vencem, né, essas opções, vão vencer em março. Então, se até março não acontecer isso que ele está esperando, ele vai perder dinheiro. E o seguro ele tem um prazo de vencimento, por exemplo. Como você comprou o seguro do teu carro, normalmente é um ano. É, isso aí. Essas opções, elas também têm vencimento, ele montou a posição em novembro, né, e o vencimento é em março de 2020. Ou seja, ele espera que esse evento aconteça até março de 2020. E estou aqui para dizer, Lucas, que não é só gestor gringo que aposta também que vai dar alguma coisa errada, tá? Tem um gestor aí que anda meio polêmico ultimamente, né, porque o fundo dele lá era... Só voltando um passo antes, tá? Apesar de um bilhão e meio, estou falando um valor absoluto de dólar, é um valor grande, a gente está falando de quase cinco bilhões de reais, isso representa só um por cento do fundo. É, para vocês terem noção do tamanho do fundo que ele faz gestão, né? Mas esse gestor brasileiro aqui, eu vou falar o nome dele, o Márcio Appel, né, do Adam Capital, que hoje, eu não sei se ainda é, mas era uma das maiores gestoras aqui do Brasil, né? Ainda é. É algo como entre 20 e 30 bilhões. É, e assim, muito polêmico por quê? Porque em 2019, que nem o Lucas comentou no começo do vídeo, um monte de coisa surfou bem, ganhando dinheiro em bolsa, ganhando dinheiro em juros, ganhando dinheiro, enfim, em moeda, em ouro. Tudo andou. Só que o fundo principal dele não bateu nem o CDI, né? Então muita gente aí reclamando, achando absurdo, como é que um gestor de um fundo multimercado não consegue bater o CDI num ano que nem 2019, né? Que todo mundo andou, né? Exatamente. E o argumento dele, ele falou recentemente aí, que é porque ele tá apostando, que nem o Ray Dalio lá, que vai ter alguma coisa errada e que vai cair. Então ele tá apostando contra os mercados, principalmente dos Estados Unidos, né? E aí, né, se aconteceu alguma coisa, talvez ele seja que nem lá o gestor do fundo da Grande Aposta, não sei se vocês já assistiram esse vídeo, né? Esse filme. Que ele ficou lá apostando também que ia dar alguma crise no mercado imobiliário americano, e por muito tempo ele não aconteceu essa crise, ele ficou... É que esses seguros, igual o seguro do teu carro. Vai tendo um custo. Você vai pagando ele, você não sabe quando pode acontecer, e aí você vai gastando dinheiro, vai gastando... Isso não dá um ganho. Exatamente. E comprar opções no mercado financeiro, proteção, é a mesma coisa. Você vai gastando dinheiro, você não sabe quando vai acontecer, você vai gastando dinheiro, vai gastando dinheiro. É. Então esse gestor tá apostando ali, tá carregando esse custo, apostando que uma hora vai dar alguma coisa errada, né? Estava falando do filme, né? E que nem no filme lá, o gestor do filme, que eu não me lembro o nome, mas ele é famoso, né? Ele ficou apostando contra o mercado imobiliário enquanto não acontecia a bolha. Só que na hora que estourou lá a crise de 2018, 2008, aí ele carregou de ganhar dinheiro, aí os cotiças, óbvio, amaram o gestor. Mas até então, ficaram também criticando ele, que absurdo, esse cara tá fazendo a gente perder dinheiro, né? E o Márcio Apera ainda não chegou a bloquear, a fechar o fundo pra resgates, que nem o cara fez lá nos Estados Unidos, no filme, né? Mas, isso ia acontecer, né? Ele não tá ganhando do CDI esse ano, mas isso realmente ia acontecer uma catástrofe no que vem. Talvez ele que vai ser o destaque aí, porque tá fazendo alguma coisa diferente do que tá todo mundo, meio que kit Brasil ali, aquela coisinha padrão, ganhando dinheiro. É, ele tá pelo menos entregando 100 do CDI, né? Tá corrigindo o dinheiro. É, é. Depende da janela que a pessoa entrou, mas enfim. Então, tá tendo essa polêmica aí, pode ser que um Ray Dalio, pode ser que um Marcio Apera o acertem, e pode ser que carregar pelo menos um pouquinho de ouro ali na sua carteira, seja uma boa alternativa nesse momento, né? Então aí, pessoal, só linkando, então a gente acabou de falar um pouco dos fundamentos e um pouco das perspectivas pra 2020. Pode ser que você valorize ainda mais? Detalhe, já valorizou bastante. Pode ser que sim, pode ser que ele comece a andar de lado, pode ser que ele caia, ou seja, não deu uma resposta definitiva, né? Mas o importante é ter o fundamento, né? Por que que pode ser importante ter esse ativo? Que que ele, qual que é o papel dele na tua carteira, né? Então se você tem um viés mais pessimista, pode ser um ativo muito interessante pra ter ele no portfólio, e ele, quando você compra ele, versão aqui no Brasil, ele é 2x, né? Porque ela é proteção ouro mais dólar. Então o que acontece, se o ouro valoriza e o dólar cai, teoricamente você meio que tá andando de lado. O que aconteceu recentemente é que o dólar se valorizou e o ouro se valorizou, então você ganhou 2x, que montou posição, né? E pode acontecer ao contrário também, perder 2x, ou seja, o dólar cai e o ouro cai. Mas novamente lembrando, é um seguro. Então assim, eu acho que a gente não vai ver nada muito grave até as eleições, até o final, porque ano que vem tem as eleições dos Estados Unidos e o Trump quer se reeleger, então ele vai fazer o possível ali pra evitar, adiar que aconteça alguma coisa. Mas esse é um dos 3 eventos. É. Não, mas ele tem a maior economia do mundo na mão dele, ele pode mexer várias coisas ali pra tentar segurar isso até passar as eleições. Mas depois das eleições, eu acho que realmente faz muito tempo que o pessoal tá dizendo aí que a bolsa americana tá muito esticada, tem todas essas questões que a gente comentou lá no nosso podcast, desses dinheiros todos que vão pra startup que não dão dinheiro. Enfim, tem um monte de coisas aí que podem estourar e que talvez o Trump tá tentando empurrar o máximo pra frente pra conseguir a reeleição, né? Então a minha expectativa é que pode acontecer sim, né? E talvez seja interessante ter esse seguro. É, eu partiria do seguinte princípio, né? Poxa, você tem seguro pro teu carro, tem gente que vai ter seguro pra vida, não custa nada você ter um seguro pra tua carteira de investimento. Então na dúvida, poxa, não vai arriscar o teu patrimônio. Você tem diversas maneiras de, por exemplo, alocar em ouro. Você pode alocar em ouro direto pela B3, né? Comprando ali pelo Home Broker. Você pode comprar fundo de ouro, tá? Você pode comprar operação estruturada de ouro, que é COE. Você pode comprar ouro no camelô por aí, mas eu não sei se vai ser ouro de ouro. Comprar aqui na Paulista, né? É, exatamente. Então você tem diversas maneiras de comprar outros. Você tem outros ativos também que você pode comprar pra proteger a sua carteira, né? Exatamente. Dólar, opções e por aí vai. Perfeito. Agora, sabe um tipo de seguro que todo mundo tem que fazer, Lucas? Seguro pra não perder dinheiro com bobagem, especialmente com um monte de investimento ruim que tem no mercado? O melhor seguro é se inscrever no canal aqui do Mais Retorno e acompanhar os nossos conteúdos. Esse não tem custo, hein? É, não tem custo. Você vai estar sempre por dentro das novidades, vai estar sempre por dentro de um monte de conteúdo aqui relevante que a gente traz pra você aplicar no seu dia a dia e não ficar só na teoria, tá? Então esse é um seguro que você tem que fazer agora clicando na inscrição, clicando no joinha. E mais importante que isso, eu e o Lucas, a gente deu a nossa opinião aqui sobre o que a gente acha do ouro que passou em 2019 e o que a gente acha também pra 2020. mas agora a gente quer saber a sua opinião. O que você acha? O ouro é uma boa pra 2020? Não é? Vai ter catástrofe mundial? Não vai? O Brasil vai ter catástrofe também ou não? Comenta pra gente aqui, diz a sua opinião aqui nos comentários que a gente quer saber. É isso, né, Lucas? É isso, pessoal. Até mais. Um abraço. Valeu, um abraço e bons investimentos.